Fala galera, aqui é o Jefferson Campos, alarmador do Basquete Rio Claro. O pessoal do NBB me convidou para estar participando desse desafio. E aí, rola? Passaria um mês numa ilha paradisíaca com o... ou com a... Carolina Ribeiro. Um mês? Será, cara? A Carolina Ribeiro, gente, pra quem não sabe, é a minha digníssima esposa. Só com ela a gente vai ter vários Vale Nights sem o Heitorzinho, meu filho? Passaria. Mas se tivesse que levar o Heitorzinho, a gente levaria também, porque a gente não vive sem ele. Meu amor, eu te amo demais. Cara, difícil essa, né? Eu não sei, cara, porque jogar o Basquete é a maior paixão da minha vida. Mas eu não quero também ficar um ano sem jogar o Basquete pra ter que dormir uma noite com o Alan Iverson. Um ano sem jogar o Basquete. Em Guarulhos eu não conheço muita coisa porque eu saí de lá muito cedo. Mas toda vez que eu vou pra lá é pra casa dos meus pais. Então eu levaria assim, meus pais são boa gente. Ele ia ter que se controlar um pouco, porque toda vez que a gente vai lá, minha mãe faz a gente comer muito, assim. Então é, a gente come e fica três horas no sofá desse jeito assim, ó. Ele vai tá sozinho? Ou ele vai tá com a Júlia, a esposa dele? Se ele tiver com a Júlia, a gente pode até pensar em deixar. Mas o Rafa, o Rafa é uma pessoa que ele é meio desajustado, gente. Vocês não conhecem ele pessoalmente? O Rafa, ele não presta não. Vocês acham que presta, mas ele não presta não. Não sei, sozinho eu não deixaria não. Mas se a Júlia estivesse com ele, a Júlia poderia dar uma mãozinha e a gente confia. Negão, será que eu te exponho ou que eu sou brother, brother e deixou entre a gente? Cara, eu acho que não vai ter jeito. Cara, já dei um crossover no Isaac sim. Dois crossovers, três crossovers, vários crossovers. O Isaac, ele é um cara que ele tem que ter cuidado quando ele vem me marcar. Mas a gente tem uma relação muito boa, então nada que um soco que ele me dê depois não cesse tudo. Porque o Isaac é assim, se a gente zoa ele, se a gente faz alguma coisa que ele talvez não goste, ele te dá só um socão. Ele é mais forte, eu respeito. Então eu já dei uns crossovers no Isaac, já tomei um soco sim. Cara, emprestaria. Tudo bem que não ia caber. O Wesley é um cara que calça 46, eu calço, não, 47, eu calço 43, 44. Mas se ele precisasse, o Wesley é um cara que já me ajudou muito nos lugares onde a gente passou. A gente tem uma relação muito boa, eu acho que ele merecia uma ajuda dessa. Se ele precisasse, eu emprestava o meu Nike favorito pra ele, com certeza. Livinho, eu sou seu fã, cara. Mas em termos de basquete, eu acho que eu sou melhor nisso aí. Agora, se a gente for fazer um x1, um duelozinho ali na música, você pode levar, tá? A gente fica assim empatado. Na música você ganha e no basquete eu ganho. A gente pode armar esse. Valeu, Livinho. Galera, vocês viram que eu tive um pouco de sorte ali nas combinações, né? Saiu quem é mais estiloso, eu ou meu irmão? Se o Livinho joga, ganharia no x1? Então eu quero saber de vocês. Se você estivesse no meu lugar aqui, e aí, rola? Tchau, tchau.